Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem polêmico, se chama-se caça. Oi meus amigos, então, hoje nós estamos aqui para falar a respeito sobre caça. Muita gente, muita, muita gente me liga para conversar a respeito sobre caça. E muitas dessas pessoas, muitos desses clientes me perguntam o que eu acho da caça. Bom, uma coisa eu vou falar. Eu sou a favor, sim, da caça, desde que a caça seja controlada e seja regulamentada. Eu não sou a favor, por exemplo, de você caçar uma arara. Uma arara, ela é monogâmica, ela vive 100 anos. Quando ela nasce, ela já escolhe o parceiro dela e ela vai ficar durante 100 anos com esse parceiro. Seja macho ou seja fêmea e vai procurar durante 100 anos. Você já imaginou se a gente for caçar uma arara ou prender uma arara ou enjaular uma arara ou mesmo consumir uma arara? Ninguém vai consumir uma arara, deve ser dura, feito um pau, tá? Então, esse tipo de animal, eu sou contra. Você tem que ficar na natureza, tem que ficar livre. Porém, existem animais que são considerados, na minha opinião, são pragas. E elas criam e procriam muito rápido. Vou dar alguns exemplos para vocês. Chama-se cateto, queixada, cutia, paca, pomba. Tem vários tipos de pomba. Você não vai caçar um canarinho, gente. Primeiro que não tem nem carne. Como que você vai caçar um canarinho se não tem nem carne? Então, é o tipo de coisa que não tem nexo. Tatu. Tatu tem demais. Tatu é praga. Onde você vai, tem tatu. Entendeu? Então, existem alguns animais que eu sou a favor, sim, da caça controlada, da caça regulamentada. E eu não tenho nenhum preconceito contra isso. Mas, infelizmente, no nosso país, é proibido a caça, o consumo e a comercialização de animais silvestres. Então, é crime. Infelizmente. Isso, se fosse mudado, que eu acho difícil de conseguir mudar isso, mas se fosse mudado com uma caça controlada, uma caça regulamentada, geraria muita renda no campo. Vou dar só um exemplo do que pode ser feito hoje no Brasil. Hoje você pode abater animal que não é silvestre. Por exemplo, se você criar faizão. Estou dando um exemplo, mas existem várias outras animais que criam e recriam muito rápido. Mas vou dar o exemplo do faizão. O faizão deve ser um animal que come muito pouco e deve criar muito rápido. Não conheço a criação, mas eu acredito que sim. Mas um faizão hoje custa em torno de R$100 a R$150. Se eu tenho uma chácara lá, que só dei um mato, deve ser um morro assim, que tem pedra, árvore e mais nada. O que eu vou fazer com esse morro e essas árvores que eu não posso cortar? Que eu não posso fazer nada lá? Mas eu posso cercar e criar faizão. Esse faizão, se eu criar 360 faizão. Fazer um cercado, colocar água, milho, ração e criar 360 faizão. Dá um faizão por dia. Um faizão por dia. A R$100 dá R$3.000 no mês. Dá R$3.000 por mês. O que que impede, por exemplo, daquela pessoa que tem essa chácara, que tem esse sítio lá, fazer o abate? Nada impede. O faizão não é animal da fauna brasileira. Então pode ser abatido. E o abate está regulamentado no Brasil. Tá? Então o abate pode ser feito. Então vamos supor que tem essa pessoa que tem essa chácara lá e cria 360 faizão. Tá lá. Então ele pode matar um por dia. Você acha, por exemplo, que eu não tenho coragem de ir lá pagar os R$100 pra abater esse faizão? Eu tenho. Ele liga assim, olha, posso ir aí abater um faizão? O cara fala, pode. Eu vou chegar lá, vou abater esse faizão. Ele vai limpar esse faizão pra mim. Ou eu vou trazer limpo ou eu vou consumir lá. O que que tem de errado nisso? Nada. Tem alguma coisa que impeça isso na lei? Nada. E se eu tiver uma área maior ainda e falar assim, agora eu vou criar faizão, vou criar peru e vou criar ganso. O que que tem que proíba isso? Não tem nada que proíba isso, gente. Nada. Inclusive eu, se eu quiser fazer isso. O que que vai impedir de fazer isso? Legalmente nada. Eu não sou advogado, não sou jurista. Eu tô falando a minha opinião. Tá? Minha opinião é essa. Desde que seja controlada, regulamentada, você pode sim fazer o abate, fazer o aluguel. Posso, por exemplo, colocar lá um stand de tiro lá pra gente saber se realmente essa pessoa tem capacidade de fazer um abate de um faizão, de um ganso, de um peru. Vamos lá, vamos testar, vamos ver se isso é bom de tiro, irmão. Coloca lá, faz um stand de tiro, você chega, atira, atira, atira. O dono lá da chácara fala, não, isso tá bom, pode ir lá bater o faizão, você vai lá, bate o faizão. Porque senão você machuca também o faizão e acaba não levando o faizão e não vai pagar pelo faizão. Mas isso são regras, né? Cada um vai colocar sua regra lá na sua chácara de caça, na sua chácara lá de abate. Eu não vejo nada de errado nisso. Quanto à regulamentação de caça silvestre, de animal silvestre, eu já não sei porque eu não entendo muito disso. Mas com certeza, com certeza, se a caça fosse regulamentada no Brasil, como é a pesca, a pesca é regulamentada. Tem lugares que você não pode, em certa época do ano, pescar aquele tipo de peixe. Mesma coisa aconteceria com a caça. Vamos supor que eu tenho lá uma reserva florestal lá na minha fazenda. Se aquele animal, por exemplo, o queixada ou o cateto, tem valor financeiro, eu vou preservar essa floresta. Eu vou cercar essa floresta para não entrar ninguém, para que esses animais criem e recriem. Para quando chegar a época do abate ou a época da caça desses animais, eu poder cobrar para que possa bater, por exemplo, o queixada. Só estou dando exemplo. Agora é a época de matar queixada, caçar queixada. Você vai lá, o cara vai entrar na sua fazenda, na sua reserva, vai caçar lá o queixada, chega lá com 10 queixadas, por exemplo. É absurdo, né? Eu acho que ninguém vai conseguir comer 10 queixadas. Mas 2 queixadas. Chega lá, o cara pesa, deu tantos quilos e tal, limpa. O cara leva embora a carne, paga pelo preço e está ganhando dinheiro dele. A um custo muito baixo, gerando renda para esse pessoal, para esse sitiante, para essa pessoa que tem chacra. Então, eu acho que tudo é possível, tudo é viável, desde que seja regulamentado. E aonde entra a arma de ar comprimido? Meus amigos, a arma de ar comprimido, hoje no mundo, São armas que você consegue abater quase que 80%, quase que 80% dos animais existentes no mundo, tá? E no Brasil mais ainda, porque o nosso maior animal mamífero é a anta. Ela pesa, na fase adulta, em torno de 320 quilos, 300 quilos e tem mais ou menos 1,20 m de altura. Está incentivando matar anta? Não! Só estou falando que é o nosso maior mamífero. Então, o que acontece? Uma anta demora 3 meses de gestação. O filhote fica 1 ano com a mãe, tá? Então, é um animal que é inviável, é inviável você criar anta para abate, tá? Até porque é proibido no Brasil. Mas, é possível abater uma anta? É possível, porque eu já vi porcos do tamanho quase que de uma anta sendo abatidas com armas de ar comprimido. Então, é possível sim fazer o abate de grandes animais com uma arma de ar comprimido. Essa é a minha opinião a respeito de caça, tá? Sou a favor, deixe e seja regulamentado. Não tenho preconceito nenhum. Muita gente me liga, me pergunta se essa arma abate ou se não abate. Sim, todas as armas de ar comprimido, independente do calibre, independente da força, consegue abater animais, sim. Desde o pequeno até o maior. Desde que você saiba aonde atirar, aonde atingir. É extremamente eficiente para isso e é um tiro bem limpo mesmo, tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha que falar a respeito sobre caça. Muito obrigado e até a próxima, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho